O 27º Batalhão da Polícia Militar do Interior realizou na última terça-feira, dia 6 de dezembro, instrução e treinamento com a Força Tática. A ação envolveu policiais de Jaú, Bauru e Lins, Canil e Cavalaria. O capitão da Polícia Militar, Fábio, explica as ações realizadas nesse dia. A gente realiza, uma vez por mês, esse tipo de treinamento envolvendo três batalhões. E, anualmente, só envolvem seis batalhões da nossa região. Então, tem a Força Tática do Dijaú, do 27º Batalhão BPMI de Jaú, a Força Tática do 4º BPMI, que é Bauru, e a Força Tática de Lins, do 44º Batalhão. De manhã, foi planejado um treinamento, onde foram feitos os exercícios simulados de um presídio rebelado. Então, nesse momento do presídio rebelado, foi dividido cada pelotão, foi montada uma formação de choque. Então, não é específica de policiamento, são operações de choque que eles treinaram hoje de manhã e com exercícios reais, numa situação real. Então, tinham obstáculos para transpor, tinha um local de baixa luminosidade, onde a gente trabalha questões técnicas e táticas de uso de lanterna. Agora, no momento da tarde, foi realizada uma operação com praticamente 80 policiais, 18 viaturas, 4 rodas, 6 viaturas, 2 rodas, as motos, a cavalaria, 10 cachorros. Então, tanto o cão de policiamento, como os cachorros de faro de entorpecente. E agora, a gente vai finalizar a operação e o exercício e recolher os resultados dessa operação. Capitão, é bom salientar, às vezes a população vê todos esses policiais na rua. Como que é feito? Isso não fica desguarnecido, né? Continuam em trabalho alguns e outros estão em treinamento. Explica pra gente como isso funciona. É, uma boa pergunta, porque em cada município, a equipe de trabalho do dia, ela continua trabalhando. Então, a maioria dos policiais que estão aqui reunidos são policiais de folga, né? Que na sua folga vem e depois existe um equilíbrio aí nessa compensação. Mas o principal é que, no dia a dia, a polícia militar se preocupa com a segurança da comunidade. Então, sempre tem uma equipe trabalhando e sempre tem uma equipe treinando. Capitão, e é importantíssimo esses treinamentos? Sim, é através desse treinamento que nós identificamos, hoje foi um exercício simulado real, nós identificamos os detalhes a serem melhorados durante o ano de 2017. Um exemplo, aqui em Jau nós não temos a cavalaria, temos em Bauru, mas se for solicitado, vem até aqui o nosso município. E a importância também desse treinamento ser aqui. Sim, existe toda uma logística de alimentação, de uso de uniforme pela manhã e às vezes a necessidade de trocar o uniforme à tarde. No caso específico da cavalaria, a cavalaria precisa fazer o transporte dos cavalos, do material. Então, a gente precisa ver se o local onde eles vão estar é viável. Exemplo, se o 15 de Jau tiver um time de futebol, em que aumente o número de público em situação, aumente a normalidade, né? Então, aumenta a necessidade também de policiamento. Então, se for o caso de trazer a cavalaria, a gente vai ter que avaliar o local para emprego, avaliar o local para deixar o cavalo. Então, esse é o maior ganho na preparação, né? A gente, hoje, foi uma preparação para uma operação real. E a operação real é um estalar de dedos, a gente aciona toda a região, se for necessário, né? Esse é o fim maior, é o acionamento rápido, num plano de chamada, aí, de todas as forças táticas da região. Capitão, hoje é a força tática, mas os outros também fazem? Sim, todo efetivo nosso faz treinamento, né? Hoje, especificamente, são equipes que trabalham com o maior número de policiais, né? E são, que ajudam o pessoal que trabalha no radiopatrulhamento comunitário no dia a dia. Então, na verdade, a gente está treinando a retaguarda, a polícia que é a retaguarda da polícia do dia a dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho